Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, de onde posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito, do Nitro Dunjo Blog, meu blog de dicas de RPG de mesa, e do Melhor em Seu Inglês, meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Blog, que é o meu V-log de cultura nerd. E hoje eu trago para vocês a palestra que eu preparei para a JediCon 2017, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. A JediCon é um evento de Star Wars, de Quernas Estrelas, para fãs com muitas atrações, muitas coisas legais, que é organizado anualmente aqui em Belo Horizonte pelo Conselho Jedi Minas. Eu queria aqui agradecer o convite que me fizeram nesse ano. Então hoje a gente vai trabalhar, essa palestra que eu vi chama-se A Filosofia Jedi. E grande parte da atração do universo Star Wars é a filosofia e a visão de mundo dos Jedis. E A Filosofia Jedi parece ser uma síntese, ela recebeu várias influências de algumas religiões e algumas formas de pensamento e algumas religiões antigas e orientais. As filosofias que parecem ter influenciado a criação da filosofia Jedi e do Código de Honra dos Jedis, que a gente vai tratar hoje, dentre as várias influências, é o Taoísmo chinês, o Budismo, especificamente o Budismo Zen japonês, e o Zoroastrismo, que é uma antiga religião persa. Eu também vou falar um pouquinho da influência do Código dos Samurais, o Bushido, no Código de Honra e no modo como os Jedis se comportam. Essa síntese feita pelo George Lucas e desenvolvida por uma centena de escritores e roteiristas ao longo dos anos, deu mais substância para todo o Código Jedi, para toda a filosofia Jedi, e, principalmente, quando você mistura diversos sistemas de pensamento, você cria alguns paradoxos que geram um drama interessante que aparece nos filmes da série, da série do Star Wars, da fantástica série do Guerra nas Estrelas. Então, primeiro, vamos ter uma visão geral do Código Jedi e de alguns preceitos da filosofia Jedi, para depois a gente identificar os pontos que remontam ao Taoísmo, ao Budismo Zen, e ao Zoroastrismo, e aos códigos de conduta, por exemplo, dos Samurais. Então, o Código Jedi. Primeiro, eu queria esclarecer que eu tomei como base, para essa palestra, para essa reflexão sobre a filosofia Jedi, o Código Jedi, como foi detalhado ao longo dos livros, que hoje são conhecidos como Legends, e que estão fora do cânone oficial da Disney. Porém, não houveram grandes mudanças, apenas algumas omissões que devem ser detalhadas em romances futuros do Star Wars. Então, essa palestra é mais ligada ao que a gente chama de série Legends, que são os antigos romances do universo expandido de Star Wars. O Código Jedi é um código de conduta determinado a ajudar a estabelecer, regular e manter o comportamento geral de todos os Jedi. Apesar de sofrer algumas alterações sutis ao longo da história dos Jedi, conceitos como autodisciplina, tolerância entre as culturas diferentes, a compaixão com todos os seres vivos, a luta pela convivência pacífica entre os povos da galáxia, permaneceu inalterada. Então, vamos ver agora o Mantra Jedi. Mantra é um termo originário do hinduísmo, que é uma sílaba, uma palavra, um verso ou versos que são pronunciados segundo prescrições ritualísticas e musicais, tendo em vista uma finalidade mágica ou o estabelecimento de um estado contemplativo. Entretanto, existe um tipo de mantra que a gente chama de Darsana, que simboliza ou evoca uma filosofia mística em uma frase. E esse é o caso do Mantra dos Jedis. A versão mais refinada e mais conhecida do Código Jedi é baseada na meditação chamada Meditação de Odanur, e é a seguinte. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há força. A quarta linha, não há caos, há harmonia, foi removida, foi ser um fato interessante, no Universo Expandido Antigo. No Legends, o Luke Skywalker removeu o não há caos, há harmonia, quando teve o funeral da... Atenção, spoilers. Spoiler para quem vai ler o Universo Expandido. Amarajade, ok? Que é um rolo que o Luke Skywalker arrumou lá no Universo Expandido Antigo. Na série nova, mudou tudo, a Disney mudou tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Uma das versões mais tradicionais do Código Jedi, recitada pelas crianças Jedi, em seus treinamentos, é uma que foi citada por Depa Bilalba, que é no quadrinho, tem uma série de quadrinhos novos, isso aí já é cano, de novo, Canan nº 7, que é paz, apesar da emoção, conhecimento, apesar da ignorância, serenidade, apesar da paixão, harmonia, apesar do caos, a força, apesar da morte. E um detalhe interessante, que o Código Jedi, ele foi reescrito pelo mestre Jedi Luke Skywalker, quando ele buscou estabelecer a Ordem Jedi na galáxia. Uma das narrativas, né, que eu acho mais interessante, da antiga série Legends, que não é mais cânone. E esse código é o seguinte, os Jedi são os guardiões da paz na galáxia, os Jedi usam seu poder para defender e proteger, os Jedi respeitam a vida em qualquer forma, os Jedi servem os outros ao invés de chefiá-los para o bem da galáxia, e os Jedi procuram aprimorar-se através do conhecimento e do treinamento. Existem outros códigos apócrifos que não fazem parte desses códigos originais, mas esses que eu falei aqui agora são os mais usados pelos Jedi. E dá uma ideia da filosofia, do modo de conduta que os Jedi buscam seguir. Então, um exemplo desses códigos apócrifos, que não são, assim, considerados oficiais, é o código do cristal, é o juramento do cristal, que foi recitado pela mestra Luminara Unduli, né, enquanto a sua discípula, a sua padawan Barrizov, estava montando o seu sabre de luz, e essa cena, ela aparece na série animada do Clone Wars, a primeira, que foi feita pelo Gemby Tartakovsky, que é o fantástico mestre que fez as meninas superpoderosas, ele fez essa série. Então, tem esse código do cristal lá num dos episódios. O código do cristal, ele é um mantra que é tradicionalmente recitado por um Jedi ao testemunhar, quando ele vê, né, o seu padawan montar o seu sabre de luz com o cristal Kyber, que é os famosos cristais vivos, os cristais que fazem tanto a estrela da morte, o raio da estrela da morte, efeito de Kyber, quanto os sabres Jedi. Entretanto, existem tradições independentes que exigem que os padawans montem seus sabres de luz em um lugar privado, sozinho. Ali, na série, mostra uma variação disso, o mestre vendo e acompanhando a montagem do sabre de luz do seu padawan. Então, o código, né, da luminária Unduli, que ela fala, é assim, o cristal é o centro da lâmina, o coração é o cristal do Jedi, o Jedi é o cristal da força, a força é a lâmina do coração, todos estão interligados, o cristal, a lâmina, o Jedi, indivisíveis. Essa é uma tradução que eu fiz, né, do juramento do cristal. Então, vamos ver agora, quais são os princípios dos Jedi's. Seguem alguns princípios Jedi's que também foram tirados dos livros e dos filmes, para a gente ter uma visão da filosofia Jedi. Então, os Jedi's, eles são os guardiões da civilização, mas não permitem que a civilização embarque em campanhas de destruição desnecessária. Esses são princípios, né? Um Jedi usa a força em busca de conhecimento e como defesa, nunca por agressão ou para ganho pessoal. Um sabre de luz, o sabre de luz é o símbolo dos membros da ordem Jedi. Se um Jedi ativa o seu sabre de luz em um combate, ele deve estar preparado para tirar uma vida. Os Jedi's não se casam a fim de evitar que o apego emocional prejudique a sua missão de vida. Existiria uma outra explicação de acordo com o Vergere, ou Vergere, Vergere, né? Que é um cavaleiro Jedi, isso aí é lá dos Legends. É um cavaleiro Jedi que passou para o lado negro da força durante a saga da invasão dos Huz Van Vong, que é uma raça que invade, né? Lá no Legends. E que essa proibição, o Vergere, ele fala que essa proibição de casar existiria para prevenir dinastias de seres com grande poder na força. Então, evita casar para evitar, porque como essa questão da força, ela tem muito a ver com a parte de sangue, né? De descendência. A gente vê nos filmes o Skywalker, que é filho do Anakin, que é muito forte. Então, para evitar essas dinastias de seres na força, existiria, esse é um segredo dentro do Jedi, existiria essa proibição de casar. No entanto, em muitos períodos da história da Ordem Jedi, como era antes de Ex-Arcum, durante a Ordem Jedi do Luke Skywalker, do livro da série Legends, né? O casamento, ele foi permitido. Dito isso, a prática voluntária do celibato também foi constante em muitos períodos da história dos Jedi. Então, é algo voluntário, não é uma proibição dogmática, né? Os Jedi devem colocar as necessidades da comunidade acima das necessidades do indivíduo. Outro princípio. O Jedi deve proteger os fracos e indefesos do mal. O Jedi deve controlar os seus desejos e cultivar a autoconfiança. O Jedi não deve matar um oponente desarmado, que foi um princípio quebrado pelo Anakin Skywalker quando ele executa o Code do Ku. Naquele filme, né? Que ele faz a decapitação, né? O Jedi não se vinga como o Anakin fez contra os Tusken Raiders. E um Jedi não mata os seus prisioneiros. Seguindo o Código, né? Então, olha só que interessante o que o Darth Bane, que é do mal, comparando o Código Jedi com o Código Sith, que ele fala sobre os Jedi. Então, um Jedi acorrenta-se em cadeias de obediência. A obediência ao Conselho Jedi, a obediência aos seus senhores, a obediência à República. Aqueles que seguem o lado da Luz ainda acreditam que deve submeter-se à força. Eles são apenas instrumentos de sua vontade, escravos do que acreditam ser uma força do bem. Então, seguindo o Código Jedi, o Jedi tem uma série de elementos que ele deve conquistar, né? Ele tem uma série de conquistas. Isso faz parte da autodisciplina, do pilar da autodisciplina de todo Jedi. Então, um dos conceitos chaves do comportamento Jedi é a autodisciplina. E essa autodisciplina, ela está baseada em uma série de conquistas necessárias. Então, primeiro, conquiste a arrogância. Não é porque são capazes de usar a força que são melhores do que os demais seres que não possuem essa habilidade. Conquiste o excesso de autoconfiança. Muitos jovens Jedi morrem porque começam a acreditar que podem fazer qualquer coisa. Conquiste o derrotismo, que é o oposto do excesso de autoconfiança. Nunca desistir. Nas palavras do mestre Yoda, não tente, faça ou não. Não há nenhuma tentativa. Conquiste a agressividade. Um Jedi só usa a força para o autoconhecimento e para defender ou defender aquele sob sua proteção, mas nunca para o ataque. Ação sem intenção baseada em ódio, raiva ou outras paixões. Conquiste o materialismo. Os Jedi não podem manter mais do que alguns pertences pessoais para não se distraírem e não se corromperem. Outro pilar que eles têm é a responsabilidade, que são as questões de honra. Então, um Jedi deve sempre praticar a honestidade, honrar as suas promessas, honrar o seu padawan e tratá-lo com respeito. Honrar o seu mestre, honrar o Conselho Jedi e a Ordem Jedi, honrar as leis da República e da Nova República, e o mais importante, honrar a vida. E o último pilar é o do serviço público, que um Jedi também serve a um interesse público da República e da Nova República. Então, eles devem prestar ajuda, defender os mais fracos e fornecer apoio sempre que for possível. E agora, vamos ver quais foram as filosofias e as religiões antigas que influenciaram na formação da filosofia Jedi que a gente acabou de expor. Então, primeiro, o Taoísmo. Uma das mais importantes fontes da filosofia e visão de mundo do Jedi é o Taoísmo. E o Taoísmo, que é também chamado de Taoísmo, é uma tradição filosófica e religiosa originária da China que enfatiza a vida em harmonia com o Tao ou com o Tao, que é o mais próximo da pronúncia em mandarim. Então, o termo chinês Tao significa caminho, via ou princípio e também pode ser encontrado em outras filosofias e religiões chinesas. O Taoísmo é só a mais famosa, tem diversas lá. Quando a gente investiga, começam a aparecer várias. No Taoísmo, especificamente, especificamente, o termo significa fonte, a dinâmica e também a força motriz, a força motriz por trás de tudo que existe. Então, o Tao, o Tao é essa força motriz por trás de tudo que existe e que é indefinível. Não é energia, ela não pode ser definida, é uma coisa. O Tao, por exemplo, o Tao do que se pode falar não é o verdadeiro e eterno Tao. Escreve Lao Tse, que é um dos maiores, um dos alicerques no livro Tao Te Ching, que é um dos alicerces filosóficos do Taoísmo. As tradições e éticas taoístas variam de acordo com, tem diversas escolas, porém, no geral, elas enfatizam a serenidade, a não-ação, que é o vu-vei, o vazio, a moderação dos desejos, a simplicidade, a espontaneidade, a contemplação da natureza e os três tesouros, a compaixão, a moderação e a humildade. E o yin yang, que é famosão, todo mundo conhece o yin yang do taoísmo. O yin yang são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo o que existe no universo. Descrevem duas forças fundamentais, opostas e complementares, que se encontram em todas as coisas. O yin, por exemplo, é o princípio feminino. A noite, a lua que precisa de fogo para iluminar e aquecer a escuridão, a passividade, a absorção. Esse é o yin. O yang é o princípio masculino, ou só o que precisa de água, o calor, a luz, a atividade, o fogo. Segundo essa concepção dualista do universo, cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende a sua existência. Esse complemento existe dentro de si. Assim, se deduz que nada existe no taoísmo, no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas em transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto, quando visualizada a partir de um outro ponto de vista. Essas duas forças, o yin e o yang, seriam, quando elas entram, quando elas fazem a sua dinâmica, elas se transformam no Tao, que é o princípio gerador de todas as coisas, de onde surgem e para onde se destinam. Aí nós chegamos no Qi, ou no Qi, Qi, ou Qi, que é da tensão do yin e do yang, do passivo e do ativo, das forças da escuridão, das forças da luz, do fogo e do gelo, se gera o Qi, ou Qi, que é a energia vital. O Qi se encontra em todas as coisas, particularmente nas criaturas vivas, também chamadas de força vital, e é a base da medicina chinesa. Segundo as lendas, os mestres do Qi, o Qi Masters, ou os Qi Gong, mestres Qi Gong, eram capazes de poderes místicos similares aos dos Jedi. E até, inclusive, o nome do mestre Jedi Qi Jong-in seria uma referência a esses seres lendários, os mestres do Qi. Diferenças do Tao para a força. Bem, no Tao não existe o conceito de bem e mal que existe na força. As duas forças, o yin e o yang, elas são complementares, e a perfeição está na harmonia entre essas duas forças. O conceito do desapego, que é muito forte com os Jedi, é diferente no Tao. Como está escrito no Tao Te Ching, abandone os seus desejos quando for observar a fonte, mas se entregue aos seus desejos para observar as manifestações. Ou seja, o equilíbrio entre o apego e o desapego é visto como perfeição no Taoísmo. Em oposição à busca total do desapego do budismo, principalmente do budismo Zen, e que também está presente na filosofia Jedi. Agora vamos ver outra influência, a do Zen Budismo. O Zen Budismo é um ramo da tradição budista Mahayana e baseia-se fundamentalmente nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda histórico e fundador do budismo. No entanto, através do desenvolvimento do Zen, do budismo Zen, o Zen também foi recebendo influências de diversas culturas nos países por onde passou. O seu período de formação foi na China, em particular, o que determinou muito a sua identidade. Então, alguns elementos e práticas taoístas exerceram grande influência sobre o Shan, que chamava-se Shan, o budismo que depois no Japão ele se floresce, na China chamava-se o budismo Shan. Conceitos como, por exemplo, o Vuvei, que veio do taoísmo, ele entra no budismo e se floresce no budismo Zen, que é o conceito do Vuvei, do vazio, da mente vazia, da ação vazia, da ação silenciosa, a natureza fluida da realidade, por exemplo, pode ser identificado no Zen japonês e em algumas escolas correlatas. Até mesmo a tradição Zen dos mestres loucos, né, vem claramente uma continuação da tradição dos mestres taoís, aqueles mestres que falam, que dão aquelas fórmulas, que são fórmulas para o discípulo meditar, que elas não fazem muito sentido, que é justamente para quebrar e atingir o que eles chamam de Satori, ou Satori e Satori, que é a iluminação. Outra influência, embora menor, no budismo Zen, vem do confucionismo, e a isso também soma-se a influência do shintoísmo, que é uma religião nativa, né, mais de culto aos ancestrais, também no Japão, mistura isso tudo e dá o nosso budismo Zen. Todas as escolas Zen, elas são versadas em filosofia e doutrina budistas, e que incluem os seguintes elementos. as quatro nobres verdades, que é a realidade do sofrimento, a realidade da origem do sofrimento, a realidade da sensação do sofrimento, e a realidade do caminho que leva à sensação do sofrimento. Também tem o famoso nobre caminho óctuplo, que é a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Olha só como é que tem muita relação com o código Jedi, como o modo que os Jedi se portam e as artes marciais dos Jedi. E também o budismo Zen também possui as seis perfeições, que também são chamadas de paramitas, do Sutra do Lotus. E essas seis perfeições são como se fossem princípios, é generosidade e doação, virtude e conduta apropriada, paciência e autodomínio, autodisciplina, a diligência e o esforço, meditação, concentração e a sabedoria vinda da investigação do vazio e a interdependência dos eventos. O Zen tem uma longa tradição de trabalho meditativo, desde atividades braçais feitas com mindfulness ou atenção plena, até atividades mais refinadas como a caligrafia, o ikebana, aquelas arvorezinhas, a famosa cerimônia do chá e além, é claro, das artes marciais, com a Aikido, o judô, o karatê, que o Zen sempre teve ligado, as artes dos samurais também. Para o Zen, experimentar a realidade diretamente é como experimentar o nirvana, que é a busca, aquele estado de iluminação que o budista, que o meditador busca, quebrar todas as ilusões, quebrar as ilusões do ego, suplantar e ver a realidade como ela realmente é. Para experimentar a realidade diretamente, é preciso desapegar-se das palavras, dos conceitos e dos discursos. E para se desapegar, é preciso meditar. Por isso, o Zazen, que significa meditação sentada ou simplesmente sentar, Zazen, que é uma prática fundamental do Zen. Como o Zen dá relativamente pouca importância à palavra escrita, o papel do professor, do mestre, relação de mestre e discípulo, que vai acontecer também com os Jedi, é muito importante do treinamento do praticante ou o padauã dos Jedi. De um modo geral, o professor, o mestre Zen, o professor de Zen, é uma pessoa ordenada em qualquer escola que tenha recebido a permissão para ensinar o Dharma a outros. Uma parte central de toda a tradição Zen é essa noção da transmissão do Dharma, ou seja, a ideia de que há uma linhagem ininterrupta de mestres que, a partir de Buda, transmitem e receberam os ensinamentos diretamente de Buda e vão transmitindo para os seus discípulos e esses mestres atingem um grau de iluminação ou de realização pessoal. E isso é muito claro no modo como os Jedi se organizam. existe esse princípio de transmissão do ensinamento. Você tem um mestre, te transmite, depois você se desenvolve, pega o seu padawan e passa para frente. Essa influência, então essa influência na filosofia Jedi é muito clara. E essa influência também se deu na cultura, através da cultura samurai. Essa influência numa filosofia Jedi se dá através da cultura samurai do Japão medieval, principalmente o Bushido, que foi muito influenciado pelo budismo zen. O Bushido significa literalmente, o Bushido, o Bushido, o caminho do guerreiro, que é um código de conduta e modo de vida para o samurai, que era a classe guerreira do Japão feudal, também os Bushi, Do é caminho, caminho do guerreiro, e vagamente semelhante ao conceito de cavalheirismo nos cavaleiros templários, e que definiam, o Bushido define os parâmetros para o samurai viver e morrer com honra, que é muito importante. O Bushido salienta a frugalidade, a fidelidade absoluta a quem o samurai serve, e a busca de maestria nas artes marciais, e a honra pessoal e o modo correto de morrer. E vou colocar aqui para vocês compararem com os juramentos dos Jedi, as sete virtudes do Bushido. Por exemplo, Ji, que significa justiça e moralidade, atitude direta, correta, a razão correta, decidir sem hesitar, Uyu, que é a coragem e bravura heróica, Jin, que é a compaixão e benevolência, Hei, que é polidez e cortesia, amabilidade, Makoto, que é sinceridade e veracidade total, Meiko, que é a honra e a glória, e Chu, que é dever e lealdade. A diferença entre o budismo Zen e a filosofia Jedi está na inexistência do conceito de uma força cósmica do mal. Também não tem no budismo essa noção de uma força cósmica das trevas. Para o budismo, o que se chama mal é a corrupção causada pelo ego humano, largado e perdido em seus desejos. E agora, para a gente encerrar a nossa palestra, vamos ver o Zoroastrismo, que foi uma religião antiga que também influenciou na filosofia Jedi. O Zoroastrismo, ou Mazdaísmo, Mazdeísmo, ou Parcismo, é uma religião fundada na Antiga Pérsia, a partir de 1750 a.C., pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É considerada a primeira manifestação de um monoteísmo ético. Alguma das concepções religiosas do Zoroastrismo, como, por exemplo, a crença no paraíso, no juízo final, no inferno, uma guerra cósmica entre as forças do bem e as forças do mal, a existência de anjos e demônios, e a crença na vinda de um Messias para salvar a humanidade, vieram a influenciar as tradições religiosas posteriores no Oriente Médio. Os oroastrianos, eles acreditam que há uma força universal e transcendente do bem, chamado de Ahura Mazda, ou Sábio Senhor, ou Mente Universal, né? Ahura significa ser e Mazda significa mente, no idioma Avestan. Ahura Mazda é também chamado de Asha, ou a Verdade Absoluta, a força cósmica da ordem e da luz, e que é considerada a antítese das trevas, do caos, da falsidade, da desordem, que é representado por Arimã, que é o princípio destrutivo, também chamado de ou adversário, ou o maligno, o ser maligno. O conflito resultante entre Ahura Mazda e Arimã englobaria todo o universo, incluindo a humanidade e até mesmo dentro da alma da humanidade, um conflito que acontece também dentro. E que a humanidade, os seres humanos, eles têm um papel ativo nesse conflito, nessa guerra entre Ahura Mazda e Arimã, principalmente no dia do julgamento final, que seria o conflito decisivo entre essas duas forças e caberá aos homens a decisão final desse conflito, se eles passarem para um lado ou para o outro. O fogo é venerado pelos oroastrianos como sendo o símbolo de Azura Mazda, a força do bem, mas todos os elementos, incluindo o ar, a água, a terra, os animais e as plantas, são considerados sagrados. É por isso que é considerado pelos antropólogos uma das primeiras religiões monoteístas com princípios ecológicos. No zoroastrismo, o mal é considerado uma força oposta e quase, quase tão forte quanto o bem. Porém, é o dever da humanidade lutar para que o bem vença o mal e seja erradicado. O dualismo no zoroastrismo é a existência de uma separação completa entre o bem e o mal. Então, é diferente lá do taoísmo. Isso é conhecido de duas maneiras de interconexão. Então, essas duas maneiras de interconexão, você tem a interconexão cósmica, então, cosmicamente, você tem forças opostas dentro do universo e moralmente, que seria forças opostas dentro da alma humana, dentro da mente humana, essas duas forças. Apesar de encaixar bem, o zoroastrismo encaixa bem no conceito de lado branco e do lado negro da força, o fato da profecia Jedi do ser que irá restaurar o equilíbrio da força aponta a possibilidade de um ressurgimento do mal do mal no futuro, como é que acontece nessa nova saga de filmes, e a existência de uma espécie de ciclo eterno, que não tem no zoroastrismo. Porque o zoroastrismo tem uma escatologia, ou seja, o destino final, existe um destino final para a humanidade. Na filosofia Jedi, não existe um final dos tempos, não existe um julgamento final, existe esse jogo, essa guerra entre duas forças que são opostas, elas não têm, não é um conceito taoísta, mas usa do conceito taoísmo do ciclo, do equilíbrio entre essas duas forças. E isso cria uma complexidade muito interessante que dá para a gente refletir e trabalhar e pensar nas ramificações bastante, né? E, para a gente concluir, vamos comparar um pouquinho o julgamento Sith dos Jedi. Então, como nós vimos, a filosofia Jedi recebeu influências de diversas fontes. E, justamente, por ter essas diversas fontes que surgem muitos dos conflitos dentro da saga. Então, o conceito de yin yang vindo do taoísmo, misturado com o conceito de guerra entre o bem e o mal do zoroastrismo, somado com o trabalho de autodomínio e a busca do desapego do sem budismo e ainda a cultura marcial dos samurais, criou uma filosofia fascinante que dá muitas reflexões. E agora, olha só que interessante, o julgamento Sith e depois eu termino com o julgamento dos Jedi. Então, para o Sith é assim, não há paz, há raiva, não há medo, há poder, não há morte, há a imortalidade, não há fraqueza, há o lado negro, eu sou o coração das trevas, eu não conheço o medo, mas o instigo em meus inimigos, eu sou o destruidor de mundos, eu conheço o poder do lado negro, eu sou o fogo do ódio, todo o universo se curva a mim, eu me brindo às trevas, porque eu achei a verdadeira vida na morte da luz. E, para comparar, os Jedi fariam o seu juramento da seguinte forma, não há emoção, há paz, não há ignorância, há conhecimento, não há paixão, há serenidade, não há o caos, há harmonia, não há a morte, há a força. E esse foi mais um, na verdade, esse foi o meu primeiro, Nitro Blog, Vlog de Cultura Nerd. E eu convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, cultura nerd, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente. Quero fazer também um convite para você conhecer o meu outro canal aqui no YouTube, o Melhores Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês. E a gente também tem um podcast Melhores Seu Inglês com um podcast de inglês todas as semanas, que eu também uso para comentar a série de televisão. eu converso com a minha esposa, que é também professor de inglês, a gente conversa em inglês sobre algumas séries de televisão que a gente assiste, tem dicas de gramática, um monte de coisa. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, que foi feita para o cenário de RPG Legião, que eu também contribuí na criação do guia de campanha, que deve sair em breve, que é o jogo Legião da Era da Desolação para o RPG Old Dragon da editora Redbox. E vamos continuar curtindo Star Wars, porque Star Wars é doido demais. Até o próximo NitroBlog. NitroBlog.